A atualização 9.9 chega com o lema Qualidade Primeiro O evento Dominação recebeu mais ajustes e aperfeiçoamentos. Os gráficos foram aperfeiçoados e o desempenho melhorado. Mapas mudaram para melhor e novas características foram adicionadas. O Dominação nos mostrou como verdadeiras batalhas de tanques devem ser. Os três pilares deste evento são os mesmos. A chance de continuar na batalha depois de ser destruído, zonas de reparo e pontos de vitória para determinar o vencedor. Mas isto é apenas o começo. Na atualização 9.9 surge uma nova versão do Dominação, Caça ao Aço. Ela estará disponível em vários formatos. No primeiro formato, quatro pelotões de três jogadores lutarão um contra o outro. Cada pelotão pode marcar pontos entregando a bandeira à base. Existem três bandeiras para dar espaço às táticas e evitar o caos. No segundo formato, 12 jogadores individuais jogarão no campo de batalha. As coisas são simples, sem bandeiras, sem pelotões, cada um por si. Finalmente, o terceiro e mais imprevisível formato incorpora elementos dos outros. Há quatro pelotões e quatro jogadores individuais. Os pelotões precisam entregar as bandeiras e os jogadores individuais pegar pontos, destruindo as bandeiras passando por cima delas. Outra versão teste do Dominação aparece. Como todos contra todos, não há bandeiras. No entanto, haverá divisão padrão entre as equipes. O objetivo será controlar pontos especiais no mapa. Um time ganha pontos por manter o controle dessas posições. Cinco tanques de nível 10 estarão disponíveis para participação no novo modo Dominação. O Bat Chatignon 25T, o IS-7, o Leopard 1, o T57 Heavy e o Object 268. Também haverá dois pequenos bônus. Barragem de artilharia e bombardeio. Eles são consumíveis de combate disponíveis para todos os jogadores. Para usá-los, basta completar a barra de eficiência especial causando danos e ganhando pontos. Atire com sucesso e então use um super ataque. A seguir, novos veículos. O Tiger japonês e o substituto do Off-Clair Ronspanser Panther. Mudanças no mapa swept e melhorias nos gráficos. A iluminação teve uma melhoria notável. Superfícies de metal e rasas agora são mais reais. Sombras suaves e de grama foram adicionadas. A renderização da sombra foi toda melhorada, consumindo menos recursos do computador. Baseado na opinião dos jogadores e dados estatísticos, nós retrabalhamos o mapa swept. Adicionamos rotas pelas colinas, realocamos o castelo, que agora fica em uma área jogável, e movemos a base das equipes. O centro do mapa foi retrabalhado com a adição de novas colinas e pontos de cobertura. Vulnerabilidades na blindagem frontal de alguns tanques pesados foram arrumadas. Elas permitiam que canhões fracos penetrassem à frente de certos tanques pesados, como os soviéticos da série IS. Quase 20 modelos foram revisados e a chance de penetração incorreta foi reduzida. O Tiger japonês foi literalmente tirado do fundo do mar. Esse Tiger foi levado da Alemanha para o Japão em um submarino que afundou e o tanque se perdeu. Isso faz dele um as das profundezas. Suas características são parecidas com a dos alemães, mas com uma diferença. Ele é um tanque nível 6, não um nível 7 como o Tiger normal. Sua blindagem é reduzida, mas apenas um pouco, e ele é um dos tanques mais duráveis neste nível. Este tanque é uma ótima oportunidade de treinar sua tripulação de tanques pesados com antecedência. Pode ser conveniente mais tarde. O nível 7 na linha lema de tanques leves será ocupado pelo Speed Panzer, substituindo o Aufklärung's Panzer Panther. A mobilidade deste novo batedor vem de seu sucessor, mas não tem blindagem. A placa superior, a traseira e as laterais têm apenas 10 milímetros. A frente da torre tem belos 15 milímetros. Ainda não é o bastante para parar um tiro, mas pode proteger contra projéteis quando o tanque está andando a sua máxima velocidade de 58 quilômetros por hora. Entretanto, ao contrário do Aufklärung's Panzer Panther, o Speed Panzer carrega um canhão poderoso. Tem a maior penetração de blindagem e dano por tiro dentre todos os tanques leves neste nível. Participe da caça ao aço, explore o mapa revisado e teste os novos veículos. Mais novos e interessantes combates estão chegando. Nos vemos no campo de batalha! Tchau, tchau! skeg-fi-fi-fi-cool! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!